Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Carnotauro aqui numa família épica. Vamos seguir eles aqui. Parece que a gente já está se afastando aqui, vamos ver se a gente consegue achar algum dinossauro para a gente comer. Tem que alimentar todos os filhotinhos aqui. Eu estou 0,95 para poder virar juvenil, então vamos aproveitar aqui que a gente está de bebê ainda, fazer uma gameplay épica com ele. Por enquanto a gente não vai ter como ajudar, já que a gente não dá tanto dano, as nossas presas aí, os nossos dentes, assim eu diria, não estão desenvolvidos ainda o suficiente para ajudar no combate. Mas daqui a pouco a gente vai virar juvenil, então a gente vai poder ajudar bem mais. Vamos lá então, tem alguns Carnotauros aqui, eles devem estar procurando comida já, porque a maioria deve estar com fome. Vamos lá, vamos seguir aqui né, vamos seguir o cara mais velho que é aquele ali da frente. Opa, tem um herbívoro por aqui. Ali ó. Vamos ameaçar, vamos ameaçar o Alossauro ali. Vamos ameaçar. Ih caraca, ele está em posição do e-bote. Aqui está vindo todo mundo ó. Ai, está vindo, ele está vindo. Não, 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 não. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Nossa, ele vai pegar os filhotes. Ih, galera. Eu tenho que virar logo. Falta pouco. Ali ó, estou indo atrás dele. Vamos lá, vamos atrás do Alossauro. Vamos pegar. Cadê os outros? Pessoal, estou com medo deles me enxergarem. Ali ó. Está aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. Ali ó. Vou pedir o socorro aqui. Aí, pedi socorro. Tá, pelo menos chegou dois carnotauros. Cadê os outros? Ali ó, estou tentando ir atrás dele ainda. Vamos lá. Estou ameaçando ele. Ele está indo tomar água. Deixa eu ver, 0,97 ainda. Tem ali outros carnotauros. Eu não quero chegar muito próximo. Vou ficar em posição do e-bote aqui. Caso a gente precise correr. A gente é mais ou menos da mesma velocidade do Alossauro. Opa, parece que estão indo para cima. Nossa, deram uma mordida. Ih, chegou dois Alossauros. Agora ferrou. Ih, está sangrando ali o outro. Chegou três Alossauros, eu acho. Nossa, três. Agora sim. Olha ali, vão correr. Ah, galera. Todo mundo se dispersou. Pelo menos eles estão sangrando, né? Dá para ver. A gente está a 0,98. Daqui a pouco a gente vira o juvenil. E aí vai poder ajudar bastante. Tá, deixa eu ficar em posição do e-bote. Eles estão ali na ilha agora, tomaram o nosso território. São quatro Alossauros. Caraca, o número deles aumenta a cada momento. Vou pedir socorro também. Eles estão só ali em posição, ó. Me perdi da minha família. Ali tem um. A gente está a 0,99. Eu estou olhando toda hora aqui. Porque daqui a pouco a gente vira juvenil e vai poder ajudar. Sem falar da nossa velocidade que vai aumentar muito. Lá estão eles, ó. Vamos se reunir com os outros. Vamos lá, vamos lá. Eles estão saindo agora, pelo que parece. Estão sangrando muito, galera. Sério. Ah, estou bem para trás. Pelo menos não tem nenhum Alossauro me seguindo. Olha o sangue, galera. Olha isso. Quanto sangue. Eu posso até seguir aqui sem faro. Eu consigo achar os caras. Então os Alossauros podem pegar a gente se quiser. Se eles ficarem seguindo, né, no caso. E 99 ainda. Ok. Opa, tem U-Tinha aqui. Acho que é lá para cima. Já que a gente está de carno. A nossa velocidade, ela é muito boa. Então, para pegar a U-Tinha vai ser bem fácil. Não é tão difícil. Ainda mais na posição do E-Bot. Que daí a nossa velocidade meio que dobra. Muito bom. Agora a gente está com 1. Ah, a gente vai poder evoluir. Deixa eu só deitar para recuperar minha estamina. A gente já clica e vai. Aí, já posso virar juvenil agora. Vamos clicar aqui. E? Foi. Juvenil. Agora estamos aqui mais potentes. Vamos poder atacar muito melhor. Vocês podem ver que a nossa velocidade está sinistra agora. Ó. Ó a velocidade da criança. Respeita. A gente está aqui com 0,6 D1. Então, vai demorar um pouquinho até a gente virar adulto de fato. Né? 100%. Agora só tem o filhote. Eu acho que a maioria virou adulto já, ó. Pelo menos jovem adulto, né? O que foi, filhotinho? Não dá amizade, cara. O que foi? Tem um dinossauro aqui. Ah, tem um carno aqui deitado. Ah, mas é um carno, galera. A gente não vai fazer canibalismo. Ó, eles estão lá ainda. Deixa eu ir lá. Vamos correr. Vamos correr. Ó. Opa, tem mais um carno ali. Opa, lá na frente tem um diabo ceratops. E eu também ouvi agora há pouco um herrera sauro. Vamos tentar pegar aquele diabo. Vamos lá. Eu vi aqui na frente. Mas também tem um alossauro ali, ó. Perigoso. Agora a gente pode lutar, mas não é assim também, né? Não é tão fácil. Vou dar um grito aqui de localização. Pra alertar os outros. O alossauro já me viu, então... Não tem por que ficar em stealth agora. Olha. Vou ver se consigo pegar aquele... Opa. Ali, ó. O herrera ali, ó. Vamos pegar o herrera. Vamos pegar o herrera. Ali, ó. Ali, ó. Ah, caraca. A velocidade do herrera. A gente ainda não tá, né? Carnotaurus 100%. Então a nossa velocidade ainda não tá muito boa. O herrera, ele é um dinossauro veloz. Ele é até equiparável, assim, eu diria. Equiparável. Não sei se eu inventei essa palavra. Mas é... É meio que próximo, assim, Da velocidade do Carnotauro. Mas ele não é o mais rápido. O Carnotauro ainda é o mais rápido. Mas como a gente tá juvenil, né? Então a nossa velocidade ainda tá reduzida. Ele não tá de um verdadeiro Carnotauro. Como deveria. Mas a gente vai adquirir daqui a pouco essa velocidade, galera. Só... Só ficar tranquilo. Opa. O pessoal aqui... Tá dando um F. Será que achou alguma coisa? Eu estou vendo daqui dois Orodromeus e um Psittaco. Vou pegar um deles. Pra me alimentar. Só pra eu não ficar sem. Pera aí. Toma. Peguei aqui já. Aí, ó. Temos comida agora. Vamos lá. Eles também estão comendo ali. Aqui em cima, se eu não me engano, tem uns Alossauros até. Mas agora com essa comida aqui, eu acho que a gente não vai precisar. Ó, encheu bastante ainda, hein? Vamos comer. Vamos comer. Aí, ó. 100%. Eu vou eliminar esse Orodromeus aqui. Porque senão esse Orodromeus vai sair. Caraca! Eram dois Orodromeus? Um dentro do outro. Comida dupla. Tá, ok. Os Alossauros devem estar em volta aqui ainda. Então eu vou ter que tomar cuidado. Só vou tomar água aqui rapidão. Claro que os dois olhos bem atentos. Pronto. Vamos olhar. Tem Orodromeus passando ali. Tá, não tem mais nenhum Alossauro em volta, pelo menos. Então tá tudo certo. Tá tranquilo por enquanto. Aí, ó. Tá, vou ficar aqui no meio e deitar agora. Descansar, né? Recarregar um pouquinho da minha estamina. Fica de boa. Ó o filhote caçando ali, ó. Pegou. Aí. Ele teve que dar duas mordidas pra matar um Orodromeus. Difícil, hein? Eu já tô agora ficando quase 100%. Tá subindo ali ainda. Parece que o perigo, ele já saiu. Então a gente tá sozinhos. Nós. Sozinhos aqui. Nesta imensidão. Neste território. Agora é nosso completamente. Os Alossauros parece que foram embora mesmo. Sem resistência. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. O Facebook e o Instagram. Nós temos uma página no Facebook muito épica. Então segue lá. E também tem o meu Instagram pessoal aí que vocês podem seguir. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Valeu. Vou dar um grito aqui, ó. De despedida. Fui. De despedida. Transcrição e Legendas Pedro Negri